Olá meus amores, hoje eu estou aqui na Luxo das Marias, vocês são apaixonadas por essa loja eu também gosto bastante da qualidade das peças aqui, a loja que eu sempre gravo pra vocês é aqui dentro do shopping VHT no térreo, logo na porta de entrada, então fica super fácil acesso pra vocês aqui estão as informações disponíveis pra vocês das lojas, vou começar a mostrar essa vitrine maravilhosa pra vocês, vocês estão enlouquecidas por essa loja e eu também eu estava gravando e vocês me pararam, algumas de vocês, eu fico muito feliz quando vocês me encontram a gente conversa um pouquinho, tá? toda vez que me encontrarem, podem me parar que eu adoro, gente então essas são as informações aqui da loja eu vou começar mostrando esse conjunto aqui de zebra, de oncinha, gente, perdão maravilhoso esse blazer, ele está saindo por 107 reais, olhem ele é um blazer mais acinturado, ele tem só esse detalhezinho aqui do zíper com os bolsos aqui ao lado, olhem de onça ele está saindo por 107 reais a sainha por 46 reais todas as peças tamanho P, M e G tem esse detalhe da fenda ao lado, ó, é uma fenda bem curtinha o caimento das peças aqui, eu não preciso dizer pra vocês, né, são excepcionais tá? maravilhosos o caimento daqui das peças a qualidade também é incrível, a fabricação própria pra vocês o bórex tá dentro vou ficar devendo aqui pra vocês, que eu não anotei, mas eu já pergunto pra ela o conjuntinho, ele sai por 153 reais, tá? então, 107 o blazer e 46 reais a saia tá bom, meus amores? eu já falo pra vocês o valor do bórex por dentro ao lado tem esse conjunto maravilhoso olhem que lindo, gente esse conjunto, ele está saindo por 155 reais tamanho PMG olhem a qualidade da peça, que incrível ele tem esses detalhes ao lado tem o bolsinho também ó, qualidade muito boa vou mostrar pra vocês por dentro porque é fabricação própria deles, né então a calça, ela vai ter o detalhe embaixo olhem cintura alta tem um pós também bem bonito, ajustável e por dentro, ela tá com esse bórex lindíssimo eu tenho um bórex desse aqui no azul e ele fica perfeito no corpo com esse decote na frente o bórex, ele tá saindo por 56 reais lembrando que esses valores que eu tô falando pra vocês é valor de atacado, tá? todas as peças aqui tamanho PMG disponível pra vocês por isso, extremamente acessível por ser fabricação própria e a qualidade excepcional ao lado tem mais um conjunto fúcsia olha que lindo e esse daqui é este tecido ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês estão vendo a qualidade do tecido? então vem a jaquetinha, né com um bolso bem grande na frente a calça também, ó, maravilhosa ela é uma calça que é um pouquinho flare não é muito não não chega a ser muito flare não e aí tem esse detalhe na frente, ó no cos da calça e por dentro tá com um bórex lindíssimo esse bórex que tá por dentro está saindo 44 reais olhem esse bórex, gente ele tem um detalhe assim meio perolado, tão vendo? tem outras cores disponíveis também tudo que eu mostro pra vocês aqui da Luxo das Marias é tamanho P, M e G disponível pra vocês tá, meus amores? tem outras cores disponíveis também de todos os modelos mas aqui vocês podem ver que elas sempre montam uma vitrine no mesmo tom e eu sempre mostro pra vocês as novidades daqui então essas são as novidades daqui da loja com os modelos fabricação própria que eu venho dizendo pra vocês as informações da loja estão aqui, ó Rua Tears, número 94 loja 110 aqui dentro do shopping VHT ó, a fachada da loja Luxo das Marias aqui é DDD11, tá? vocês sempre me perguntam o arroba da loja aí pra vocês no Instagram pra vocês entrarem em contato e aí essas são as peças aqui tem mais algumas que eu vou mostrar pra vocês mas eu gostaria que vocês já comentassem aí embaixo qual foi a sua peça favorita do vídeo de hoje porque eu gosto que vocês comentem pra ver o gosto de vocês as peças aqui são modelo moda boutique né são peças mais diferentes mais sofisticadas mas eu confesso pra vocês que o preço tá dentro dos valores daqui do Brasil mas o preço muito mais acessível do que uma fast fashion mas que entrega uma qualidade excepcional tão boa quanto as da fast fashion e se duvidar até melhor do que fast fashion viu também tem esse vestido olhem o vestido olhem esse vestido um minuto de silêncio pra essa peça maravilhosa olhem que lindo o vestido flux é por 120 reais pra vocês ele também é um tecido meio perolado tão vendo não tem bojo mas ele tem esse detalhe no busto que dá um diferencial fica muito bonito e esse detalhe na frente também incrível com a fenda na frente ele é um comprimento midi que traz toda uma elegância aqui você consegue colocar uma bota uma meia calça você consegue colocar um salto alto enfim fica a seu critério mas ele por si só já é uma peça bem sofisticada então compensa bastante adquiri-lo por 120 reais você só vai encontrar aqui na Luxo das Marias dentro do Shopping VHT mas tem no New Mall e no Galeria Pajé Brás também tá meus amores tem outras cores disponíveis pra vocês tamanho P, M e G desse modelo incrível no Instagram também tem vários modelos disponíveis pra vocês das outras lojas aqui ó olhem o blazer no verde daquele rosa que eu mostrei pra vocês de oncinha tão vendo? ele é belíssimo esse blazer ele é acinturado com esse bolso ao lado e com o zíperzinho que é só pra dar uma fechadinha assim no meio mesmo e aí tem a calça Prada do tecido Prada que está saindo por 168 gente quem não tem calça Prada precisa adquirir porque ele é um tecido mais grosso olhem de uma qualidade excepcional esse aqui não marca celulite não marca as gordurinhas pelo contrário ele dá uma super acinturada no corpo e esse modelo ele é meio flare tão vendo? tem outras cores disponíveis dele também esse daqui está saindo 168 reais no atacado e o croppedzinho que elas montaram aqui o look está saindo por 43 reais olhem que lindo ele não tem bojo ó frente única pra vocês fazerem amarração com esse detalhe na frente olhem que tudo e a calça modelo Prada com blazer lindíssimo gente esse blazer ele tem um caimento perfeito olhem que tudo e por último mas não menos importante aqui da Luxo das Marias de novidades tem esse vestido lindíssimo com caimento extremamente elegante aqui eu vou ter que falar um pouquinho alto pra vocês que está com música pra não dar direitos autorais mas ele tem esse detalhe do meia taça no busto super acinturado e ele é um comprimento midi também que traz toda uma elegância olhem com o blazer rosa como ele ficou belíssimo o vestido está saindo por 99 reais e o blazer por 115 reais o blazer ele é de sarja olha não sei se vocês estão conseguindo ver ele é de sarja e também tem o mesmo detalhe do zíperzinho olhem com um bolsinho na frente também muito bonito com caimento incrível então meus amores eu quero que vocês comentem aí embaixo qual foi a sua peça favorita do vídeo de hoje daqui da Luxo das Marias que é uma loja que eu sempre gravo pra vocês vocês gostam bastante tem um retorno bem bacana pra loja pra gente também que eu sempre trago as novidades daqui pra vocês então comentem muito aí embaixo que eu estou de olho espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se você gostou não esqueça de clicar no gostei enche o vídeo de like envia pra uma amiga prima, tia pra ninguém ficar de fora e essas são as informações da loja espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e até os próximos tchau